Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, na ação, está confirmada, Marcos Brás, vice-presidente da equipe do Mengão, confirma a volta de Michael pro Flamengo. Confirmadíssimo agora pelo Marcos Brás, o cara responsável pelas negociações, o cara que traz aí os craques para o Mengão, confirmou o retorno à volta de Michael e ainda confirmou que será gratuitamente. Isso mesmo, chegará a Michael novamente no Flamengo gratuitamente, tá? Marcos Brás deu entrevista coletiva e disse que o atleta já está em reta final na sua rescisão contratual com a equipe do Al-Rilau e que acabaram os jogos lá nos Emirados Árabes, foi campeão a equipe do Michael, o Michael foi campeão lá da liga deles pelo Al-Rilau e com isso agora trabalha para rescisão contratual com a equipe do Michael, que tem algumas bonificações a receber, inclusive por esse título aí e já teria dito a direção do Al-Rilau que abrirá a mão desses benefícios, dessas bonificações para poder rescindir o seu contrato com a equipe dos Emirados Árabes e poder retornar ao Brasil. E o Marcos Bastos já disse que o acordo entre Michael e Flamengo está fechado, o que falta agora é apenas sair a rescisão contratual. Beleza, nação? Então está aí fechado a contratação de Michael novamente para o Flamengo, o atleta chega ainda este ano, não sei se irá atuar, não sei se o Flamengo vai colocá-lo para atuar ainda este ano no Campeonato Brasileiro, onde ele pode atuar, ou se vai deixar apenas para deixá-lo treinando com a equipe e tudo mais para colocá-lo no ano que vem. Eu creio que se tiver oportunidade o Flamengo vai sim colocá-lo para atuar no Campeonato Brasileiro. É a única competição que o Michael pode disputar ainda aqui no Brasil, já que o Flamengo está na final da Copa do Brasil, está na final do Libertadores, e não pode mais inscrever jogadores nessas competições. O Michael chega então gratuitamente ao Flamengo assim que a rescisão contratual com o Al-Hilal for encerrada. Segundo as informações, no máximo até o final desta semana o negócio pela rescisão contratual já é para ter definido, então na próxima semana ou mais tardar o Michael já esteja vindo aqui para o Brasil para poder assinar novamente com a equipe do Mengão. Beleza, nação? Então resumindo, essa é a informação para vocês. Um forte abraço e falou!